Bom dia, meu povo. Todo mundo bem, né? Graças a Deus. Peraí. A menina fala, não limpa nossa cara. Ai, Sandra, não limpa nossa cara, porque isso é chato. Menina, chato é eu ficar com a cara suja sem eu limpar. Isso que é chato. Ai, Sandra, é chato ficar limpando a cara da gente. Chato é ficar com a cara suja, rapaz. Dona Adelaide. Bom dia, Adelaide. Ela falou que ela escuta galo cantando. Mulher, é por causa que eu boto na televisão. Ai, tem galo, sabe? O galo canta. Eu fui no mercado. Acabei de chegar no mercado. Ai, eu fui comprar coisa pra Dona Lúcia, ó. Pra pele, pro cabelo. Vou pausar. Ó, sujeira de ontem. Vergonha, vergonha, vergonha. Vergonha? Tu já lavou teu prato. Eu já ia falar do teu prato. Tu lavou, rapaz. É a primeira coisa que eu faço, minha filha. Eu não saio pra dar voltinha, não. Eu faço as minhas responsabilidades. Eu deixo tudo aqui pra fazer, não faço nem. Ai, Thiago, comprei um potão, ó. O que é isso? Sabonete líquido pro corpo da tua mãe. Comprei lá com 14 reais. Isso é bom não, mas... É ótimo. Não vou lavar o corpo dela, vou lavar só as partes mais necessárias. Sim, é, o detalhe é demais. Comprei carne também, pra fazer uma batata. Eu falei pra nós no BH. Meu filho, porque lá no BH eu ia achar o cuador. Por isso que eu fui. Eu já comentei a comprar tudo. Eu sei que tu não gosta desse BH, mas... Que... Ai, ai. Eu peguei um cuador pra mim, pra nós, né? Porque o meu já tinha furado. Porque eu coloco aqui, espindulado. A sua formiguinha vem e come ele. Aí, uma menina falou pra mim... Ai, muito sacrifício, né? Bota dentro do saquinho, bota na geladeira. Tá, bora ver. Tá bom? Comprei um alface. Alface americana. Uai! Vou já lavar ele e guardar. Eu lavo e guardo aqui, ó. Aí eu vou só comer. E comprei essa carninha aqui. Pra me fazer com batatinha. Que eu fiz um dia... Segunda-feira eu fiz. A dona Lúcia gostou. A Aline também gostou. E... Essa coisa aqui eu comprei, ó. Aí eu boto dentro de uma vasilhinha que eu tenho ali. Pra facilitar a minha vida, né, gente? E o shampoo e o condicionador de dona Lúcia que eu comprei. Isso aqui. O dela já tinha acabado. Procurei tudo mesmo que eu usava, mas eu não achei. Aí também trouxe logo esses aqui mesmo. Pede pro pessoal se inscrever no nosso canal, compartilhar. Pra ajudar a nós, né, dona Lúcia? Pra nós ficar famosa, né? É. Rica não, porque rica nós não vamos ter sossego. Mas famosa, né? Famosa também não vai ter sossego não, viu, bichinha? A senhora quer ficar famosa, dona Lúcia? Eu não. Quer não? Não. Eu também não. Só um pouquinho de dinheiro, né? Vamos cuidar, né, pessoal, na nossa vida, né? Dona Lúcia já tá ali tomando um cafezinho. Agora eu vou cuidar aqui, né? Vou guardar essas louças aqui, ó. Eu lavei ontem à noite. Cadê meu pão de prato? Cadê meu pão de prato? Tem uma amiga que ela comentou assim, que eu não passo trigo no peixe. Não. Não precisa passar, porque ele não gruda. Essa panela que eu tenho aqui, ela não gruda o peixe. Então, assim, eu coloco quando o peixe gruda na panela, porque não tem como ele se soltar, né? Aí eu vou e coloco. Mas eu não coloco, não. Na panela, não. Porque não precisa. A panela é boa. Aí, tudo bem. O que foi? Come tudo, viu, Dona Lúcia? Não, eu tô aqui vigiando. Tá vigiando? Por vigia, minha irmã. Tchau, tchau. 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 Pronto, agora eu vou lavar essas aqui ó, um pouquinho que eu torrei uma pipoca, eu esqueci de comprar o óleo, o óleo acabou, tem que falar, eu esqueci de comprar o óleo, eu vou lavar a pipoca, eu vou lavar a pipoca, eu esqueci de comprar o óleo, o óleo acabou, rachou o lixo, lixo no lixo né, botar aqui depois ela joga no lixo, eu vou lavar a pipoca, eu vou lavar a pipoca, eu vou lavar a pipoca, E aí 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 Quer mais? Quer mais, Ana Lúcia? Não, eu vou te dar mais um pouquinho, viu? Vou dar uma pedacinha de bolo E mais um pouquinho Saúde, menina Vou te dar uma pedacinha de bolo E vou dar um pouquinho de suco, tá? Vou voltar aqui pra esquentar Me dá um copo aqui Esse suco é muito ruim Suco de garrafa Sinceramente Ainda vem esse trem aqui Que é horrível Mais Pega, meu amor Bele tudo, tá? Olha o bolinho aqui, ó Vou contar as coisas assim mais pequenas Menina, mas esse botão é delícia É... O que é? Deixa eu ver É... Deixa eu ver Não, não. Agora eu vou lavar esse alface e vou colocar aqui dentro. A alface americana é a melhor alface que tem. A alface americana é a melhor alface. No inverno quase não tem alface, não tem verdura aqui. É aqui em qualquer lugar, né? Não tem. Guardar chuva. Engraçado. Esse dia eu tava assistindo no pessoal que cria galinha. E aí a moça falando que não pode dar alface pra galinha porque elas ficam gripadas. E é verdade. As minhas galinhas, quando eu morava lá na roça, elas ficavam gripadas. E eu não sabia o motivo. Eu acho que porque não tá chovendo, não é inverno as galinhas gripadas. Aí eu... Agora eu perdi a cara porque dá alface pra galinha. Agora eu não vou dar mais não. Quando eu tiver galinha eu não vou... Tá terminando? Eu faço que eu mais gosto essa daqui. Quando eu acho ela eu compro. É difícil achar ela aqui também. Ela dá uma cabecinha, ó. Ela dá a cabecinha... A cabecinha fecha a cabecinha. É bem bonitinha ela fica, ó. Toda fechadinha. A Jamile, quando ela era pequenininha, assim, tinha uns quatro anos... Gente, pareceu uma lagartinha. Saia no meio da roça, assim... Tirando... Porque ela fez essa cabecinha assim, vai fechando essa cabecinha, fica assim, fechando devagarzinho. A Jamile comia a cabecinha do... Do alface. Menina, uma vez o pai dela percebeu que era ela que tava... Tem alguma coisa comendo a cabeça do alface. Eu não sei o que que é. E aí, um dia a gente pegou ela com a mão lá, metendo a mão lá e comendo. É tu, né, sua molequinha? Ai. Pronto, lavadinha. Agora eu vou temperar a carne. Vou dar uma cozinhada nela na panela. Eu comprei essa carne, eu nem reparei que carne é essa que eu comprei. Tampou? Tampou? Tampou, não. Será que você tampou não é dela? Mas é dela. Aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Não fala, não. Doze reais. Tem gente que fala assim, ninguém lava a carne. Lava, gente. A gente lava a carne sim, tá? Eu trabalhei no supermercado, eu sei exatamente como que funcionam as coisas em supermercado, tá bom? Só não passa sabão, tá? Se vocês vêssem como é que é supermercado, vocês nem comiam carne. Ah, mas é porque ela não parar, o pessoal só não se buzea não, gente. Não é só porque ela não parar, não. Ai, ai. Não é só porque ela não tem uma olhada aqui. Tá caçando um negócio ali, mas eu não tenho, não. Mas tem um negócio bem aqui que dá certo, quer ver? Essa garrafinha aqui, ó. A Sandra, ela faz assim, ó. Tinha um negocinho desse aqui, eu não sei quem foi que jogou no mato. Não sei se foi esse, se foi o Thiago, não sei. Alguém jogou no mato. Moço, isso deu uma confusão. Tá vendo? Aí a gente corta aqui, ó. Deixa eu lavar ela até mesmo. Ah, eu não lavo o arroz também não. Lava. Você lavo o arroz de vocês. Terminou, veinha? Eu tô aqui no mesmo lugar. Hum? Eu tô aqui no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar? Aham. Ô, beleza. A carne é tão molinha que pode botar junto com a batatinha. As duas cozinhas é igual. Um pedacinho de coisa, não sei, tá durinho. A senhora gosta também de batatinha, dona Lúcia? Eu acho que é o que tem isso. Então, ela tá na pressão? Porque aí ela cozinha rápido, né? Tô com fome. Ai, criança, não vai estragar não, mamãe, por favor. Meus tomates também. Ah, mamãozinho, tem mamão. Mamãozinho. E aí Ah, mamãozinho, tem mamãozinho, tem mamãozinho. Amar aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Vai! O que foi? O que foi? Parece que ele tá se estragando já, né gente? Deixa o bichinho se estragar não. Vai doco. Vou botar dentro da carne também, assim, desse jeito. Posso tacar tudo aqui dentro já. Mas ele cozinha rapidão, deixa ele pro último. Não vai virar só o mingado. Não posso. Eu esqueci. Eu vou conseguir pegar mais lá. Vamos 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 lá. Esse ar ele já tem sal. Ele tem bastante sal. Ele pode querer salgar a comida. Então, vai com calma. Cheiro verde. Cheiro verde. Vamos lá. 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 Tem again. No isle. No isle. No isle. No isle. No isle. No that isle, why isle? Então, vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui meu almoço feito e a comidinha de Dona Lúcia também, ó, feijão, carne, batatinha, né, Dona Lúcia? Tá gostoso? Tá gostoso não, Dona Lúcia? Eu pensei que a senhora ia dizer que tava delícia. A senhora me deixou mal acostumada falando que minha comida é gostosa. Aí hoje a senhora fala que não tá. Menina! Tudo aqui tá gostoso. Tá gostoso? Ah tá, você quis dizer que não tava. Tão assistindo aqui, ó. Eu vou assistir esse pessoal aí. Eles são criadores de tilápia. É o meu almoço. Bora almoçar, pessoal? Minha filha, ninguém vai naquele lugar. Tá muito gostoso, né, menininha? É? Vou almoçar também, viu, pessoal? Não vou gravar almoçando porque vai ficar muito longo esse vídeo. Pessoal, compartilha, se inscreve, deixa o joinha, tá? Pra gente subir mais um pouquinho, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Hum!